Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui continuando a nossa saga em World War Z Como vocês viram no último vídeo da série, nós tomamos um cacete jogando com o Ariel e com o Vigor no passeio no Mar Morto Então agora a gente vai fazer e vamos completar a missão, dessa vez comigo e com o Leo Porque... Eu, eu o Leonardo, ele me deu uma chance de me apresentar nesse canal e eu acho um absurdo, um trágico Cala a boca, vamos começar isso aqui, vamos jogar com o Kong mesmo, se aparecer alguém no meio, beleza E vamos que vamos As pessoas já não estão mais jogando, se fosse o Ninja jogando esse jogo, ia estar a metade da internet jogando esse jogo Você conhece o Ninja? Ah, de nome né, é meu parça chegado Ah tá E alguém deve ter falado desse Ninja, porque é de onde eu sei A gente pode pular a história, as pessoas já viram Não, mas tem que ver de novo pra ficar completo Ah, que completo Cala a boca, Leo Não me irrita Eu não lembro os botões, eu realmente não... Ai, viu? Falei que eu não lembro os botões Para, velho Bora, filho Ligereza, ligeereza Pô, a gente botou no médium só... Seja o que Deus querer Vamos sempre ligeirinho, sempre ligeiro E por que você tá lá atrás, então? Olha os bichos vindos Eu vou matar os nossos amiguinhos, sem querer Ah, meu Deus Já, Leo? Porra É o grandão, porra Vou fazer o seguinte Vou posicionar estrategicamente O cara já se escondeu Vai começar a vir as hordas Você tá montando as armadilhas? Tô montando claymore Eu tenho claymore Tá largando, hein? Eu tô vendo os bichos andar pelo topo Pronto, espingarda de... E a principal, uma besta? Pode ser Agora o morteiro Você botou uma... Uma? Oi? Tava vai perguntando por onde eles estavam subindo Eles estão subindo pelo outro Eu tô aqui pelo lado direito Vai pelo esquerdo Eu tô cuidando aqui com a shotgun Tô indo lá Não tá cheio lá, tô tranquilo Então olha lá Fica lá do outro lado Ui, ó Ah, eles estão entrando por trás agora Tô bugado Os bichinhos estão bugados Ó, tá vindo um monte, tá vindo um monte Eu acho que entrou um player Entrou? Entrou dois players Entrou dois players Tchau Muito lagado e meia torpeiro Ui, pronto, já passamos Olha só como aqueles meninos são os cocôs Nossa, que diferença, hein Nem caí Mal tomei dano Inteirinho, lindo Uma garvilha Aí, ó Vocês querem abrir a porta? Bora Bora grupar Peraí, peraí, peraí Léo, você tá ficando pra trás Abri a porta aqui, porra Corre aqui, Rick Léo, a gente já tá muito longe, Léo Os bichos já estão fechando aí Você já tinha que estar aqui, Léo Bora, Léo Calma Eu abri a porta aqui Eu achei kit de arrombamento E vocês saíram andando Me abri a porta aqui Cuidado 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 Gringo Estou indo Estou indo Estou indo Ah, estão tudo aqui em cima É um grandão Fica aí, fica aí, fica aí Não, 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 não Merda Ah, foi tudo Onde a gente tem que ir Descer Por que tu deu a volta, Rick? Ah, nem vi que tinha essa saída aí Desce, desce Desce, desce Crossbow Eu ia pegar Eu ia pegar, mas eu achei melhor Ficar com ela Não, 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 não Fica aí Fica aí Aí, caiu E agora, tio? Eu vou abrir, ó Não sei se era pra fazer isso Mas eu vou começar a porrada Não tem nada pra posicionar? Vamos avançar Vamos avançar Eita Que preula, não vi Vixe Maria Fica, tio, fica Eu vou morrer Fica, meu filho Sol lindo, que dia lindo Sai, tio Cadê o tio? Cadê o tio? Estou lagado Cai, cai, meu povo Cai, meu povo Vem me salvar, galerinha Vem me salvar Obrigado Tá salvo, tio Quem caiu? Peça de carro Vambora Vou pegar uma aqui já Vai segurando Que eu tô looteando Ó, já tem três A galera tá looteando bem Boa Não, tio Foi mal Atirei todos os meninos no certo Acho que a gente vai conseguir Antes da horda chegar Vem não Vem não Tô apanhando Cadê a última peça? Ninguém vai pegar a última peça? Tá bom Vou lá eu Eu vou cair E ninguém vai conseguir me salvar Pegaram? Pronto Corre, pivoco Eu tô morrendo Ah, caí Foi bem fácil Quem diria, hein? Lagado Lagado Lagadaço Normal Nossa, que de... Eu tô pasmo, véi Boa, Léo Arrasou, hein? Nossa Nossa, eu sou muito forte Eu sou forte Pai de Deus É isso, pessoal Fizemos aí o passeio no Mar Morto No segundo episódio Jerusalém O capítulo 2 E no próximo vídeo Nós faremos o suporte técnico Pra encerrar Jerusalém Beleza? Deu lagadinha Mas foi É isso, meu povo Não esquece de dar aquele like Se inscrever no canal Apertar o sininho das notificações E tamo junto Até a próxima E segue aí que tá tendo vídeo todo dia Acompanha nós Fica em casa na quarentena, hein? Tamo junto Tchau